Oi, oi meus amores! Tudo bem? Aqui é a Gabi do blog Cor de Rosa e o vídeo de hoje é simplesmente, meus amores, é uma parceria com a Manu, dona da loja Fora da Caixa, que eu vou deixar todas as redes sociais dela aqui embaixo pra vocês. Eu sigo a Manu há muito tempo e a gente se aproximou muito, ela é uma querida, gente, sério, vocês estão perdendo tempo, sigam ela porque você se sente realmente amiga íntima dela, ela faz você se sentir à vontade. E como eu adoro dicas e eu adoro do-it-yourself, eu adoro fazer os meus cenários que vocês sempre me perguntam, não é mesmo? Nós fizemos uma parceria onde ela me enviou alguns produtinhos e vários outros eu já tinha comprado lá, então eu usei nesse vídeo também. E eu vou mostrar pra vocês como com poucos produtos você consegue fazer vários cantinhos incríveis na sua casa. Se você grava vídeo, dá pra fazer vários cenários que vão ficar maravilhosos de fundo quando você gravar. Então, sério, gente, eu estou muito empolgada e eu tenho certeza que o resultado vai ser maravilhoso. Os produtinhos da Fora da Caixa Loja você pode encontrar diretamente no site, você pode comprar. Aqui embaixo eu vou deixar o endereço e no box de informações pra vocês acessarem também. Então, bora lá, porque é dica boa, é dica compartilhada e eu vou mostrar pra vocês as minhas ideias pra fazer alguns cantinhos fofos. O passo é escolher o lugar que você vai decorar e no caso meu vai ser esse, que tá tudo bem branquinho, mas logo, logo isso vai mudar. Pro cenário 1, eu escolhi esse coração incrível de LED, gente. Isso no fundo de cenário fica simplesmente maravilhoso. Um vasinho em formato de concha pra deixar tudo com aquela vibe bem sereia. Olha essa estrelinha que, na verdade, é um cofrinho. Gente, isso como decoração fica a coisa mais linda do mundo. Um porta-joias em formato de conchinha também, porque, né, gente, por que não? E também imagens fofas e na cor rosa que eu peguei lá no Pinterest. Aí, né, gente, é simples, é só colar o coração na parede ou com fita dupla face ou com durex, como eu fiz. E aí, do lado, ir compondo mesmo o cenário. Eu colei as imagens do Pinterest. Dentro da conchinha, eu escondi os fios do coração e coloquei umas canetas pra disfarçar. E aí, eu fui só colocando realmente tudo no devido lugar que eu achava que ia ficar melhor. Gente, fala sério, se não ficou a coisa mais fofa do mundo. É um cantinho incrível pra você se inspirar, inscrever, fazer sua lição, trabalhar. Gente, vamos combinar que ficou maravilhoso. Pro cenário 2, eu usei esse cactus. Esses fiozinhos de luz bem delicados. Um quadrinho onde você pode montar a sua frase. Na fora da caixa, vem várias, várias, várias letrinhas. Então, sério, gente, dá pra vocês escreverem tudo o que vocês quiserem. E uma gradinha. Gente, essa eu não comprei na fora da caixa loja, mas lá vendi uma super parecida. A primeira coisa que eu fiz, gente, foi costurar na gradinha os fios de LED, porque eu achei que ia ficar muito mais delicado. E sério, né, gente, pelo resultado vocês podem ver que eu não me arrependi. Ficou exatamente do jeitinho que eu queria. Depois disso, foi só prender na parede. E aí eu peguei algumas polaroids que eu tinha em casa e fui colocando mesmo com ash tapes. E sério, gente, eu fiquei muito apaixonada por essa parte. Os fios eu também escondi com uma suculentinha que também vende na fora da caixa loja. E aí foi só posicionar o quadro com o cactus do lado. E, gente, eu achei que ficou uma vibe muito incrível. Coloquei até meu livro do arraso ali, porque eu acho que realmente mereceu. Porque literalmente ficou um arraso. Ficou super fofo. Você pode ver que você não precisa de muitas coisas pra fazer um cenário, pra fazer um cantinho diferente e aconchegante na sua casa. Pra esse cenário, as coisas principais foram as luzes de bolinha e o vasinho branco com uma suculenta. Como vocês podem ver, a minha gata está super empolgada em me ajudar nessa parte. E eu não tirei a gradinha da parede, porque eu queria continuar com ela. E aí eu só colei realmente as luzinhas aí na parede. Mas a luzinha dela ficou super fraca, porque a pilha já estava começando a ficar fraca. Então eu fiquei muito chateada nessa parte. E depois disso foi só posicionar novamente o restante dos objetos que eu queria. E aí eu acabei usando a estrelinha novamente pra dar um ar todo diferente, uma coisa bem branquinha, bem clean. E sério, gente, ficou incrível. De novo, eu amei essa composição. E finalmente o quarto cenário. Eu peguei uma canequinha que eu já tinha em casa, a estrelinha e esses fiozinhos que tem tipo um grampo onde você pode colocar as fotos ou recadinhos. E aí novamente eu aproveitei a gradinha e colei uns patches que eu já tinha em casa, gente. Ficou maravilhoso. Fala sério, eu amei. Fiquei apaixonada. Coloquei novamente as luzes na parede. E aí eu fui colocando as polaroids que eu tinha. Mas você pode colocar recados, o que você quiser. Na caneca eu coloquei algumas canetas. Fui posicionando os outros objetos também. Dentro desse potinho eu coloquei clips, uns clips super fofos que eu tenho aqui em casa. Porque, né, gente, quanto mais fofo, melhor. E finalmente nosso cenário pronto. Meu Deus do céu. Eu acho que esse foi o que eu mais gostei de todos. Mas eu quero saber a opinião de vocês também. É claro, qual dos quatro cenários foi o que você mais gostou? E é isso, meus amores. Eu espero de coração que vocês tenham gostado das diquinhas que eu passei pra vocês nesse vídeo. Muito obrigada, Manu, por essa parceria maravilhosa. Eu espero que seja a primeira de muitas. Porque, sério, você sabe o quanto que eu amo a sua lojinha. E vocês, meus amores, não se esqueçam de ir lá visitar a Manu. Que vocês não vão se arrepender. Na verdade, depois vocês talvez venham brigar comigo. Porque vocês vão se apaixonar e não querer comprar tudo. Eu já tô logo avisando. Se você gostou desse vídeo, dê um like. Se inscreva no canal pra receber sempre o primeiro a mão. Todos os vídeos que eu postar. E é claro, né, gente, compartilhe com toda a sua galerinha. Um beijo e até a próxima.